Neste vídeo irei mostrar como fazer a instalação do Android Studio para o Windows. Para isso vamos entrar neste site, developer.android.com.br Para baixar o Android Studio você precisa clicar em Download Android Studio Neste botão verdinho Se você quer saber as configurações necessárias para instalar o Android Studio Basta descer ao final da página, você verá as configurações necessárias Para a versão Windows, Mac, Linux e do Chrome OS Voltando novamente ao topo da página, vamos clicar em Download Iremos descer para aceitar os termos de licença do Android Studio Basta clicar em Li, em Aceita os Termos Vamos clicar em Fazer Download do Android Studio para o Windows Dependendo da configuração deste navegador, pode ser que ele salve o arquivo automaticamente No meu caso, ele está perguntando qual destino que eu quero salvar o arquivo Quando o download do arquivo terminar, nós vamos abrir o local onde o arquivo foi salvo Não clique aqui para abrir o arquivo, vamos abrir pelo Explorer Como você pode ver, o arquivo foi baixado Em seguida, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo E vamos escolher Executar como Administrador Quando a tela de instalação inicial aparecer, vamos clicar em Próximo Next Deixe selecionado Android Virtual Device, pois ele é o emulador do Android Studio Clique em Próximo Aqui é o local de instalação Caso você deseja instalar o Flutter futuramente, eu aconselho fortemente você mudar o local de instalação Ou pelo menos retirar os espaços, pois quando você instala o Flutter e vai configurá-lo Ele dá uma mensagem dizendo que o seu Android Studio não está instalado Como eu estou com pouco espaço na unidade C, eu vou instalar ele na minha unidade D Eu vou escolher a pasta Programas, mas eu deixarei... Criarei uma outra pasta para ficar mais organizado Vou colocar o nome de Android Studio Como você pode ver, o caminho não contém espaços Em seguida, vamos clicar em Próximo Depois vamos clicar em Instalar E aguardamos o final da instalação do Android Studio Quando a instalação terminar, vamos clicar em Próximo Vamos deixar esta opção selecionada Vamos clicar em Terminar para abrir o Android Studio Aqui ele está perguntando se você quer importar as configurações de um outro computador No meu caso, eu não tenho configurações para importar de um outro Android Studio que eu utilizava Então eu vou escolher não importar as configurações E vou clicar em OK Nesta tela de boas-vindas Caso aparecer alguma opção para dar update, atualizações, clique para atualizar Ele irá perguntar se você quer reiniciar o Android Studio Deixe para depois Vamos terminar de configurar o Android Studio no momento Escolha não agora Note não Clique em Próximo Aqui ele está perguntando se você quer fazer uma instalação padrão Ou uma instalação customizada No nosso caso, vamos escolher a instalação padrão Você pode escolher também o tipo do tema que você quer para o seu Android Studio Você pode escolher o Drácula ou o Light, que seria mais claro Ou o escuro Você pode mudar isso depois nas configurações, caso não tenha gostado No meu caso, eu vou escolher Drácula Clicar em Próximo para instalar Tenho a lista dos componentes que serão instalados Vamos clicar em Terminar E aguardamos novamente o final da instalação Após concluir a instalação, vamos clicar em Terminar Como você pode ver, o seu Android Studio já foi instalado Agora vamos instalar os plugins adicionais dele Vamos clicar em All Settings para mostrar todas as configurações Vamos ir em System Settings E vamos escolher Android SDK Aqui você pode ver todas as versões do Android instalado em seu computador Neste caso Não vamos instalar todas Pois elas pesam muito Eu acho que fica em torno de 40 GB Se for instalar todas Eu aconselho a instalar as duas ou as três últimas versões do Android Studio Após selecionar as versões desejadas Vamos clicar em Aplicar Clique em OK Clique em Aceitar Em seguida, clique em Próximo E aguardamos novamente fazer a instalação das versões escolhidas Em seguida, clique em Terminar Agora vamos entrar no SDK Tools Que são as ferramentas Aqui você pode ver as ferramentas adicionais que podem ser instaladas Todas essas selecionadas Já estão instaladas no computador Para quem possui processadores da Intel Esta opção estará instalada Ele é um acelerador gráfico para os emuladores do Android Caso você possuir processador da AMD Esta opção estará instalada para você Vamos selecionar todas as opções Para instalar todas as ferramentas Pois ele será muito útil para você Depois clicamos em Aplicar Clique em OK E aguarde o final da instalação Depois basta clicar em Terminar Como vocês podem ver Todas as ferramentas adicionais foram instaladas Espero que tenham gostado do vídeo E nos vemos na próxima aula E nos vemos na próxima aula E nos vemos na próxima aula